Saúde bucal tem uma importância muito grande, isso você já sabe. Mas existem alguns pontos que nós precisamos esclarecer com você. Por exemplo, as crianças, quando elas precisam começar a visitar o dentista? Quando precisa ter o cuidado da escovação? Com um bebê? Ainda bebê? Vamos falar sobre esse assunto. Eu estou recebendo aqui a odontóloga, especialista, odontopediatra, especialista, doutora Samia, que já está aqui com a gente. Tudo bem, doutora? Seja bem-vinda ao Jornal do P.I. Ah, de um prazer estar aqui com vocês. Prazer todo nosso. Desde já agradecer pela presença para falar com o nosso telespectador sobre esse assunto tão importante. Qual é hoje a preocupação que os pais precisam ter com o recém-nascido? Quando é que eles precisam de cuidados odontológicos? Então, hoje a gente sabe que a gente começa a cuidar da saúde bucal do bebê ainda no ventre da mãe. Do jeito que tem o pré-natal médico, tem também o pré-natal odontológico. É possível isso? Isso. A gente já começa a dar as primeiras orientações para essa mãe, para essa família, com o bebê ainda no ventre. Como? Isso. É porque assim, a mãe já vai para a consulta e a gente já diz o que é que ela precisa fazer ali nos primeiros dias de vida. Se ela precisa higienizar, quando ela vai começar a higienizar, a questão da alimentação, da questão de não oferecer açúcar para a criança ali nos primeiros dois anos de vida. Essas primeiras orientações são dadas com o bebê ainda na barriga da mãe. Muito interessante. E quando é que começa, por exemplo, a primeira higienização? Para começar por esse tema. Isso. A primeira higienização, antigamente, a gente orientava a família a passar uma gásia, uma fralda, quando o bebê ainda não tinha dentes. Hoje não existe mais essa necessidade. Os estudos, eles mostram que só existe a necessidade de fazer a higiene bucal do bebê quando nascem os primeiros dentinhos. Não existe mais essa necessidade de fazer a higiene quando não existe dentes ainda na boca do bebê. Então não existe mais essa orientação. Não, não existe mais essa orientação. Então ele vai sendo amamentado. Isso. Principalmente com a amamentação exclusiva. Por quê? Porque o leite materno possui algumas substâncias que são muito importantes para aquela boquinha do bebê. Então, até alguns pais ainda preferem fazer a higiene e, claro, a gente não vai dizer o contrário. Mas quando eles querem fazer a higiene, a gente pede, inclusive, que os pais evitem fazer logo após a mamada. Então, o bebê mama, espera ali 30, 40 minutos para então fazer a limpeza. Por quê? Porque para o leite materno poder agir na boquinha do bebê. Ser absorvido, né? Isso, exatamente. Olha, muito interessante. Agora, nasceram os primeiros dentes, deram ali os primeiros sinais de dentição, né? Geralmente vem um ou dois. Ali já começa a fazer a higienização? Isso, a orientação é já fazer a higiene desde o nascimento do primeiro dentinho com escovas específicas. Então, nasceu o primeiro dentinho, já tem que higienizar. Tá certo. Vamos então falar sobre essas escovas utilizadas. Vamos botar aqui essa primeira imagem na tela para que a doutora Sama possa nos ajudar. Está aí um modelo de escova que tem poucas cerdas, né? Menos cerdas do que as dos adultos. Isso. Pode ser usada? Pode, deve. Escreve, essas escovas pequenas, elas são indicadas para o nascimento dos primeiros dentinhos. Quando a criança ali tem dois, quatro dentinhos, essa escova é a mais indicada, que tem poucas cerdas, é pequena e anatômica para a higiene do bebê. Vamos colocar na tela toda para que a população possa ver em casa direitinho os detalhes dessa escova. Então, ela tem poucas cerdas, né? Ela é menorzinha. Isso, exatamente. Essa é a escova do primeiro dentinho. Exatamente, a escova do primeiro dentinho. Normalmente, elas têm uma estrutura atrás, essa estrutura amarela que tem aí, que é utilizada para limpeza de língua. Isso. Você sabe? Não, dos bebês, não. Nos bebês, a gente indica a higiene da língua com a fralda ou com a gase umedecida. A escova, não. Até porque o bebê não coloca a linguinha para fora, então, com a escovinha a gente não consegue fazer higiene. Muito bem. Só uma pergunta. Então, isso estamos livrando os bebês já de cáries. Exatamente, porque é uma realidade. O bebê pode, sim, ter cárie. Crianças pequenas têm cárie, podem ter que fazer canal, podem ter outros tipos de problemas se não cuidar da saúde bucal. Então, pense bem, gente. Se você, adulto, tem medo de fazer canal, os bebês sofrem também a possibilidade. Então, vamos cuidar bem da saúde dos bebês. Olha só, vamos lá. Para outra imagem. Bom, essa aí. Esse é o fio dental. É o fio dental. Isso, o fio dental mais indicado para o uso em bebês. Porque ele tem essa haste, então, é mais fácil na hora de manipular na boquinha do bebê. Alguns bebês já precisam usar fio dental. Quando? Quando o dentinho é mais juntinho, eles já precisam, sim, usar fio dental pelo menos uma vez ao dia. E quando é que o pai vai saber se o dente do bebê necessita, obrigatoriamente, do fio dental? É preciso da orientação? Isso, é preciso ir ao dentista. Mas se você observar, por exemplo, que o dente do seu filho é muito próximo, muito juntinho, aí já existe a necessidade de passar o fio dental pelo menos uma vez ao dia. E o fio dental a gente usa depois da escovação, antes da escovação, aliás. Primeiro, passa o fio dental, depois escova o dente para que o creme dental possa entrar nos espaços ali entre um dente e outro. Olha, uma dica muito boa, que serve para os adultos também. Também. Para os adultos também serve. Vamos lá. Agora vamos falar daquilo que não deve ser usado, hein, gente? Fiquem atentos. Primeira imagem, por favor. Essa aí. Isso. Essa é muito comum os pais comprarem ainda antes do bebê nascer, mas isso não é uma escova de dente, isso é um massageador, tá? Então, assim, essas cerdas, elas não higienizam, não servem para higienizar. A gente põe no dedo, né? Isso, é uma dedeira, exatamente. E aí ela é só para massagear, ela não é indicada para usar como higiene. Tá, agora como massageador, tem algum tipo de objetivo? Para aliviar no nascimento dos primeiros dentinhos. Funciona? Ajuda, porque se vocês observarem, eles ficam muito tempo com a mão na boca, quando o dentinho está nascendo incomodado. Então, na hora de que o bebê estiver mais irritadinho, você pode colocar a dedeira e massagear porque alivia realmente. Tá, essa dor que os bebês sentem no nascimento dos primeiros dentes, elas podem ser aliviadas de outra maneira? Existem muitos objetos que são vendidos, alguns até que você põe no congelador. Isso tudo é saudável? É. Existem, por exemplo, algumas pomadas que não são indicadas. Por exemplo, pomadas com anestésicos. Não são indicadas porque o bebê, ele pode ter asfixia, né? Ele pode se engasgar. Além de irritar o trato gastrointestinal. Então, assim, não existe indicação nenhuma de usar algum tipo de gel no nascimento dos dentes. A indicação é o uso de mordedores. O uso de mordedores, sim. Mordedores, tudo que é frio, alivia. Você pode também fazer o leite, picolé de leite materno, tá? Porque também alivia na hora do nascimento dos dentes. E na hora de oferecer as frutinhas para os bebês que já estão na introdução alimentar, eles já podem colocar as frutinhas no freezer e dá porque alivia bastante. Olha, interessante essa dica. Muitos pais ficam preocupados com resfriados ou coisas do tipo, mas tem essa... Isso, essa possibilidade. Exatamente, se o bebê estiver saudável. Agora, vamos lá. Outra imagem. Essa aí, essa escova teve muita dificuldade de entendê-la. É uma escova 360, é isso? Isso, é uma escova 360 graus. É uma escova que os pais têm muita dúvida atualmente porque ela está bem alta na internet. Mas é uma escova que também não tem utilidade para a higiene, tá? Não serve? Não serve. Ah, não serve. Como é que ela funciona? Na verdade, a ideia dela seria você colocar na boca e escovar ao mesmo tempo todos os dentes. Mas também a cerda delas são de silicone e elas não conseguem fazer esse serviço de maneira efetiva. Poderiam funcionar como massageadores? Também como massageador, mas não como escova. Mas não fazem limpeza? E essa é uma dúvida muito frequente porque é muito comum de ver na internet esse tipo de escova oferecendo milagres para fazer higiene de forma rápida, efetiva, para a criança não brigar, não ficar chateada, mas realmente não tem efetividade nenhuma. É, melhor ter paciência e usar escova 360. Isso, melhor a paciência. Bom, a outra questão é o seguinte, quantidade de pasta na escova de dente. Porque os pais imaginam o seguinte, quanto mais pasta eu colocar para o meu filho, menos problemas ele vai ter com os dentes. É isso ou não? Não, não tem nada a ver. E isso vale também para os adultos. Não existe a necessidade de colocar muito creme dental na escova. Isso é uma coisa, é um exagero, é uma coisa de mercado. Não existe essa necessidade. Então, quando o bebê de 0 a 3 anos, a gente coloca meio grãozinho de arroz cru. É muito pouco creme dental. Por quê? A indicação que a gente tem hoje é de usar um creme dental com flúor, desde o nascimento do primeiro dentinho. Então, a ingestão de flúor de maneira exagerada também pode ser prejudicial. Então, é meio grãozinho de arroz cru. Acima de 3 anos, até por volta dos 6, 7 anos, é um grão de arroz cru. Acima disso, quando a criança já consegue cuspir, é mais ou menos um grão de ervilha. Olha aí, a gente inclusive colocou aí na tela cheia para você, os pedacinhos de pasta que você precisa para cada idade. Está tudo claro aí. Agora, a maior quantidade é o não precisa. Não precisa. A maior quantidade é o não precisa. Então, não precisa exagerar. Já economiza essa no supermercado. Isso. E a gente pede para que os pais fiquem atentos, porque às vezes o creme dental chega a vencer. Porque é muito pouco que é utilizado. A indicação é realmente que use muito pouco creme dental. Agora, muitas vezes os bebês gostam, principalmente que estão crescendo, eles gostam de engolir o creme dental, principalmente aqueles de infantis, né? Isso. Isso é perigoso? Sim, isso é perigoso. Pode dar fluorose nos dentes permanentes, porque quando o bebê, ali um ano, dois anos, está em formação os dentes permanentes. Então, a ingestão exagerada de flúor, ela pode sim ser prejudicial. Por essa razão, é que a indicação de flúor e de creme dental é essa quantidade aí, muito pequena. A gente pede que às vezes as crianças que querem fazer a higiene sozinha, a gente pede que os pais comprem um creme dental sem flúor, tá? Ah, eu quero... Às vezes a criança quer fazer a higiene sozinha, sem supervisão, creme dental sem flúor. Às vezes para mandar para a escola também, um creme dental sem flúor. Estimular que façam sem supervisão, é saudável? Só a partir dos seis anos de idade. Só a partir dos seis? Só a partir dos seis anos. A partir daí é que se pode fazer, até lá não é recomendado. Isso, não é recomendado. Muito bom. Doutora Sâmia, muito obrigado pela participação no Jornal do P. Eu agradeço. Muito bom mesmo recebê-lo aqui. Um grande prazer, foi um prazer muito grande estar aqui com vocês. Muito obrigado pela participação, obrigado por ter vindo.